Olha lá, vamos ver uma estourada aí. Ele vai acompanhando aí, ó. Você tá acelerando o vídeo? Não. Então, galera, essa é a segunda parte que eu vou ocupar hoje. Esse cara o quê? Ó, não vai ter essa cabeça aí, velho. Não tá antes da casa, gente, velho. Salve! Bora, cara. É melhor. Fala alguma coisa aí, parça. Não quer mandar um olho não, caralho? Não. Você vai ficar se aquecendo só? Sou. Sou otários. A cara aí de... O barrado que vem de pastel, tá ligando? O barrado que vem de pastel, tá ligando? Ai, de novo, velho. Ainda é... Vamos lá. Caralho, mano, o pedacinho do balde me atrapalhou. Você viu, né? Eu tentei mandar uma manobra, mas o negócio ficou falhão. Pessoal, essa daqui é a remada iniciante. Quando eu comecei eu andava nesse nível. Que boa é que dá o cú. Dei dar o vídeo lá no terceiro vídeo. Opa, bem, que o tabetão vai ensinar a remada. Deixa eu gravar agora. Mas vai, continua. Continua. Porra, mano. Foda, né? Eu não vou ganhar, né? Com certeza. Foda, tô fora. É crise. Nossa, velho. Onde foi? Onde foi? A perca atrapalhou. Pedrinho, mano. Cadê a pedrinha, velho? Aqui, ó. Não, tá aqui não. Caralho, eu tenho que voltar. Ah, você é louco, mano. Ah, você é louco, não é? Onde é que é isso? Vou voltar, mano. Atrapalhou, atrapalhou. Vou voltar. Pode? Agora foi, viu? Ó, cratera. Tem a cratera aqui, cara. Aqui, ó. Porra, velho. A lua aqui, ó. Tá foda, velho. Atrapalhou o buraco. Porra, né? Essa negra. Você entrava vendo que tem. Caramba. Se liga, a gente tá perigoso, né? Não, aqui é a América. Se liga, no skateão novo. Aqui, ó. É? O cara é mal, ó. É, ele é suave, cara. Ó, mano. Com vontade de andar de skate, mano. Não sei se você precisa de skate me dar uma rotina, mano. Não, eu vou fazer a minha coisa aí. Valeu, mano. E aí, galera do canal, beleza? A gente tá aqui fazendo um novo quadro. Vamos entrevistar aqui um cara na pista aqui, ó. Mostrando o novo skateão dele. Vamos entrevistar aquele menino ali, ó. E aí, mano, beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo bem, né? É, a gente tá fazendo um novo quadro do canal e a gente queria ver seu skate. É, ele é novo. Eu mandei ele depois, tá ligado? Mas não tem problema da manobra não, né? Não, tudo é não. A gente só quer dar uma olhada mesmo. Tem um pepinho? Não. Tá bom, então. Ô, Otávio, vai do skate aí. Cara, mano, esse senhor estragou seu skate um pouquinho só, cara. E roubaram sua rodinha, né? Desculpa aí, cara. Boa, cara. Não, desculpa, cara. Nossa, meu Deus. Vem. O reflexo do sol vai pegar forte, não vai? Vai não. Tá bom. Agora vamos dar um rolê na vertical. Que é isso, cara? Tá errando o pepinho? A CIDADE NO BRASIL E a roubada foi essa? A roubada foi essa? Tchau, tchau.